Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como ativar o level range, browse e caching na hospedagem da Hostech. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra fazer isso é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial na descrição. Então, já dentro do gerenciador, o que vamos fazer primeiro é acessar a pasta do domínio que nós desejamos ativar o level range, browse e caching. Se for um domínio adicional ou um subdomínio, basta você acessar o nome da pasta com o nome desse domínio ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso eu vou estar ativando no domínio principal da hospedagem. Então, por isso vamos acessar a pasta com o nome de public underline HTML. Então, basta acessar. E já dentro da publica, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. E pra gente levar o level range em browse e caching, a gente precisa adicionar um código dentro do arquivo .htaxis. O .htaxis, geralmente, ele já tem criado na hospedagem, então a gente vai tentar exibí-lo. Caso não tiver, a gente vai criar um arquivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir no lado direito superior do gerenciador, no botão escrito configurações. Em seguida, ele vai dar diversos campos e nós vamos selecionar o campo com o nome de mostrar arquivos ocultos .files. Após fazer isso, basta clicar em save. Prontinho, com isso ele já vai exibir vários arquivos ocultos que estavam no gerenciador de arquivos, porém aqui ele não mostrou nenhum arquivo com o nome de .htaxis. Isso quer dizer que não tem um arquivo desse tipo na hospedagem. Caso aparecer o arquivo .htaxis, basta você editar ele. No meu caso, não tem, então eu vou vir aqui no canto direito, na opção mais arquivo, para criar um novo arquivo. Com isso, eu vou botar o nome desse arquivo, simplesmente de .htaxis. Então, basta colocar e em seguida clicar no botão create new file. Prontinho, ele já criou e agora já exibiu o meu arquivo de .htaxis. Agora, simplesmente, eu vou clicar em cima dele, clicar com o botão direito e clicar na opção editar para poder estar acessando a área de edição. E já dentro da área de edição do arquivo .htaxis, basta a gente estar colando o código de ativação do Leverage Browse Caching. E para fazer isso, eu já deixei esse código separado, numa postagem lá no blog do Host2B. Então, basta você simplesmente acessar o link que está aí na descrição. E com esse link, ele já vai ter um código mostrando para a ativação do Leverage Browse Caching. Então, basta selecionar todo o código, dar um ctrl-c para copiar, voltar no arquivo de edição do .htaxis e dar um ctrl-v para colar. E após fazer isso, basta você clicar na opção salvar alterações. E prontinho, após fazer isso, o Leverage Browse Caching já foi ativo corretamente na sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!